A Câmara do Recife aprovou o requerimento que solicita a instalação de uma rampa de acessibilidade na escadaria do Alto do Eucalipto, no Vasco da Gama. A parlamentar relatou dificuldades enfrentadas por uma criança cadeirante que mora no local. Eu fui lá para conversar com a Andréia, mãe do Matheus, porque ela nos pediu para olhar para a situação dela. A gente descendo a escadaria não leva dois minutos, mas ela não pode descer a escadaria, porque é muito perigoso para descer a escadaria com a cadeira de rodas. Leva a cadeira de rodas lá para cima, porque são menos degraus. Carrega Matheus no colo, coloca Matheus na cadeira de rodas, dá a volta todinha e o mesmo trajeto que a gente descendo a escada fez em dois minutos, ela leva 20 para fazer. Então é uma simples obra de acessibilidade, porém essa obra impacta a qualidade de vida das pessoas todos os dias e por isso eu faço esse pedido à presidenta da INLUB, Marília Dantas. A vereadora também falou sobre outros requerimentos aprovados. Um deles solicita ao governo federal a revisão de parâmetros para concessão do benefício de prestação continuada, o BPC. Liana Cirne ainda comentou uma proposição para que o governo do estado preveja a possibilidade de correção de erros de documentação em todos os seus editais. O nosso apelo ao Ministério da Cultura e a Secretaria de Cultura do estado de Pernambuco é todo o edital, vale para a Prefeitura do Recife também, todo o edital na área de cultura tenha a possibilidade da fase documental ser sanada. As partes são intimadas do vício formal e tem prazo para apresentar a nova documentação ou corrigir a documentação que foi enviada de modo equivocado. Isso vai fazer com que o número de projetos avaliados no seu mérito cultural aumente muito e que o pleito seja mais democrático e que a cultura do nosso estado ganhe.